Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha na leste. É isso mesmo. Bata esse cara no trepe, mata esse cara no trepe, mata esse cara no trepe. De novo, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele. Primeiramente eu não sei o que atacar, vou fazer o que eu faço de melhor, então vou enrolar. Entendeu? Olha só a cara desse bosta, eu falo nada, nada e cê fica sem resposta. O beat tá me sabotando, mas tudo vem assim, então vou continuar rimando. O beat não vai me sabotar, só que ao mesmo tempo aqui, então eu vou vir só pra te atacar. Mas cê não entendeu, mano, porque você é comédia, então vai vendo que essa aqui é minha estratégia. Acabou? Gordão, sem maldade, cê falou que cê ia fazer o que você faz de melhor. Só que quando cê abriu a boca a cena foi triste. Cê quer fazer o que você faz de melhor, senta ali, cala a boca e assiste, entendeu? É isso que cê faz de melhor. Fica gatinho, mano, e parar de rimar. Por quê? Sem maldade, toda vez que você abra sua boca, parça, você vem até a ramelar. Até tá na com saudade de você, é você aqui na leste rimando, colando. Dando uma resenhada com os mano, só que agora cê só tá ramelando. Mano, a pessoa tá totalmente agora em constante evolução. Só que sua evolução foi mudar de comer quindio pra comer pão. Não sei, parça, sem maldade. Eu não sei qual é a fita que você evoluiu, só que você não evoluiu. Por que você só fica na sua cara assistindo o Will? Barulho pra esse raio de família, barulho pra esse raio de família. E aí, sem mais delongas, faz barulho pra aquele MC que cê gostou mais das rimas no round. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Gordão. Barulho pra quem gostou das rimas do Basque. Basque 1x0, quem terminou começa. Solta o beat, TJ. Aê, esse aqui é o verdadeiro. É o verdadeiro, ó. Ó, ó. Saudades do Restart cantando em roda punk. O que vocês querem ver? Saudades do Restart cantando em roda punk. O que vocês querem ver? Pãe, sem maldade não é o Restart. Só que eu vou te matando. Tu só te atropelo de marcha. Tem um carro que é quadrado. O seu flow é quadrado. Só que cê é redondo. Eu não entendo aliado. E sem maldade. Eu tento, tento. Só que eu não consigo ver. E não consigo atacar, meu amigo. Só que eu consigo atacar. Você tentou improvisar. Só que cê falou nada. A plateia não foi cativar. Cê conseguiu improvisar. Cê fez tudo de improviso. Só que cê veio a ramelar. E o Basque rimando é livre. Então aprende a fazer improviso. Bem feito no momento. E cê não sabe improvisar. Antes faz o planejamento. Ou não. Porque essa porra aqui é pra fazer na hora. Porque se não é na hora, o gordão sempre decora. É sempre assim que cê ganhava nas antigas. Mas hoje cê veio aqui. E não adianta cê querer empurrar com a barriga. Olha só como você é irrelevante. Assistir e batalhar com esse nível de assis de MC. Assistir se torna muito mais interessante. Mano, agora eu vou ter que desplanar. Só eu assistindo pra você poder ganhar. Cê não entendeu. O irreverente. Agora eu vou falando o quanto é indecente. Mano, e você é irrelevante. Quando eu assisto é um favor pra poder te dar uma chance. Mano, agora eu falo pra você. Levanta as mãos do alto. É essa hora de agradecer. Não fala de restart nem do baco. Você não é pelança. Você é um pela saco. Mano, agora eu vou falando e você não liga. Cê acha que nós esqueçamos das calças que cê usava nas antigas? E aí família, barulho pra esse round. Barulho pra esse round. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Sem mais delongas. Só lembrando, volta pra aquele MC que cê achou que foi melhor no round. Muito barulho pra quem gostou das imas do Bosque. Barulho pra quem gostou.